Quase de manhã, mais uma noite no vazio, me autodesafio, lá fora o mundo louco, sem perdão nem compaixão, a combustão em rotas de colisão, a sinfonia da destruição, eu vivo um sonho e também um pesadelo, eu vejo o mundo regredindo entre a fé e o dinheiro, saudade do meu pai e dos amigos que morreram, mas o que o velho me ensinou eu jamais me esqueço, seja lá como for, na vida tudo tem seu preço, no mundo o falso e o verdadeiro se confundem, mas os que sabem jamais se iludem, não é fácil encontrar o caminho, mas é bom olhar para o lado e ver que não estou sozinho, vai ficar do caralho isso aí, é um projeto que sem dúvida é bem elaborado, é um projeto que está sendo bem produzido, uma banda forte, consolidada, com uma proposta diferente, isso aí é bem feito, é né, nessa pegada aí, mas olha, eu não quero me exaltar muito não, não, não é nervoso, eu acho que é só no coração, é se preocupar mais com a mandada e com a discrição, a discrição, a discrição, a discrição e o feeling do bagulho, do bagulho, né. Eu como sou um artista bem eclético, eu já toquei com galera do Eletrônico, já toquei com galera do Holodun, pela parte percussiva mesmo, já toquei com a Ação Zumbi, já gravei com D2, gravei com Sabotagem. Quase de manhã, mais uma noite no vazio, me autodesafio, lá fora o mundo louco, sem perdão nem compaixão, a companhia... é, volta, volta aí. É, é por aí. Gosto de coisas diferentes, mas sobretudo assim, a minha vertente é rock'n'roll. Não preciso disso aqui, eu venho com a letra decorada pro louco. É meio freestyle, tem umas coisas assim que você escreve, meio de bate-pronto, que são as mais legais, né. Não queria dar canseio em você, já dei bastante, já. E eu achei muito legal, até o Chorão, se abrir e falar disso também, pelo pai dele ter falecido também, e ele se identificar com isso, lógico, numa coisa positiva, e ter escrevido, ter falado sobre isso na música também. Mais tarde, a gente vai se encontrar, numa boa, numa bem melhor, o que está do Chitãozinho e Chororó. É a influência, né, velho? A influência do Chororó aí, né, na parada? Aqui esse fel aqui, ó. Isso aqui é nosso, viu, eu não tô fazendo força pra aquela que tá aqui, não, viu, isso aqui é tudo irmão, tudo sangue. Ué, que é uma família. Então é legal, assim, ver uma banda que tem um estilo próprio, assim, um estilo único, digamos assim, botar a cara pra bater e ter coragem de lançar um projeto desse, que é totalmente diferente, que ele vai do eletrônico ao drum bass, ao rap convencional, ao rap mais moderno, vai pra Southside, tipo, no South Beats, tem a coisa mais old school e tal, com o Rick na programação. Pô, mas minha voz timbra legal, tiozão, quando eu tô aí perto. Mas é que no fórum é uma coisa malada. Só que faz 15 anos que é assim, né? Tipo, não, peraí, fica aqui nessa lista, que ele põe umas listas, assim, ele põe uns paradrapas, assim, mas tudo pode sair. Primeiro disco que eu cantei acorrentado, simplesmente. Tem um editado americano que é Everything is Possible, né, tipo, tudo é possível, né, pra quem quer, pra quem se mobiliza, pra quem corre atrás, acho que um sonho, ele é palpável, né. Não é fácil encontrar o caminho, mas é bom olhar pro lado e ver que não estou sozinho, que não estou sozinho, que não estou sozinho. Aí, garoto.